Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais, temas de importância, que você se interessa, que faz parte da vida da sociedade. Eu queria mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham, para as nossas repetidoras no estado do Pará, mas também no estado do Maranhão, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre e do Amapá. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm com o Diálogo Aberto e com a programação da TV Nazaré. Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre o sono. O sono é importante, sabemos que o sono é muito importante para a qualidade de vida de uma pessoa. Horas de sono é importante para a pessoa se reabastecer, o organismo se reabastecer e começar uma jornada nova, vamos dizer. Mas infelizmente, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas sofrem com distúrbios do sono. Vamos saber quais são esses distúrbios, por que isso acontece, como é feito esse tratamento? O que é que pode ser feito, não sei, na infância, na idade adulta, na adolescência? Quais são os mecanismos que a medicina usa para melhorar a qualidade de sono? E quais são as dicas principais que você que está nos acompanhando pode saber para melhorar a qualidade do sono? Por isso, nós trouxemos aqui o neurologista Emmanuel Souza. Nós queríamos agradecer a sua presença, é uma grande alegria recebê-lo para a gente conversar de um tema que hoje é fundamental na vida moderna, se fala muito do sono, da qualidade do sono e dos distúrbios, insônia, pesadelo, ronco, uma série de situações que muitos vivem hoje em dia, não é? Bem-vindo, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Acho que o tema sono, na realidade, ele é um tema extremamente importante, porque o mundo moderno está vivenciando cada vez mais uma mudança constante no estilo de vida. E nós sabemos que o distúrbio de sono na população geral é uma quantidade muito grande, então de 80 a 90% da população tem ou vai ter algum distúrbio de sono um dia na vida. Então, falar sobre sono, eu até digo assim, dentro da atividade do profissional de saúde, o médico, ele tem que ter conhecimento mais de sono do que qualquer outra patologia que possa existir. Porque nós passamos, do ponto de vista de vida, dormindo, em torno de 70% da nossa vida a gente passa dormindo, ou seja, nós temos um tempo de sono muito longo. Então, este período em que nós temos de sono, nós temos que ter conhecimento suficiente para ver quais são as situações clínicas, patológicas, vamos dizer assim, que podem interferir no sono e que podem interferir também na sua qualidade de vida mais tarde. Então, estudar sono é hoje em dia uma grande área do conhecimento dentro da medicina. Precisamos conhecer mais, estudar mais e ter, vamos dizer assim, mais estudos que nos visem melhorar o conhecimento sobre o sono e os seus... Então, hoje à tarde, vamos ter essa possibilidade de conversar, de saber um pouquinho sobre esse tema. E você pode participar. Se você quiser participar, você pode ligar para o 4006-9211 e ligar aqui para a nossa redação, para a nossa equipe aqui de produção e tirar a sua dúvida, fazer a tua pergunta. Agora, existe um tempo necessário para as pessoas dormirem bem? Quando a gente fala de um sono, de uma boa dormida do sono, existe tempo necessário para isso, doutor? Bom, na realidade, o sono... Existe uma preconização do ponto de vista daquilo que você deve dormir. Então, é preconizado que você durma de 6 a 8 horas por dia, seria um tempo razoável do ponto de vista do tempo de sono. No entanto, algumas outras coisas devem ser consideradas, porque o importante não é só o tempo que você está dormindo, 6 a 8 horas. O importante também é que você tenha uma boa qualidade do sono. Ou seja, você tem que dormir por um tempo apropriado e tem que ter, neste período de tempo, uma qualidade do sono muito boa. O que eu quero dizer com isso? É que nós dormimos por fase. Então, nós passamos por várias fases do processo do sono. Então, você tem uma fase inicial, que nós chamamos de uma fase 1, que é o sono superficial, onde você está começando a conciliar com o sono. Depois, nós dizemos que existem dois períodos do sono. Um que nós chamamos sono não-REM e o sono-REM. O nome REI ou não-REM vem do inglês. Então, essa primeira fase, que é o sono não-REM, ela é construída por três períodos, que é a fase 1, 2 e 3. E quatro, não é o sono? Quatro fases. Neste período, você vai aprofundando o teu sono. Então, na fase 1, depois você passa para a fase 2, depois para a fase 3, depois para a fase 4. Ou seja, na fase 4 é a fase do sono profundo. Então, é importante que você desenvolva essas fases. Todos esses quatro elementos. Esses quatro, quase na fase do sono não-REM. E nós temos também um sono que nós chamamos de sono-REM, que é um tipo de sono que é o sono mais relaxante, é o sono pleno, é o sono que você realmente relaxa todo o teu corpo. Ou seja, é o momento em que teu organismo fica totalmente relaxado, mas existe, de maneira paradoxal, o relaxamento corporal, existe uma atividade cerebral muito intensa. Provavelmente acontece isso. Porque, na realidade, neste momento do sono-REM, a fase em que você tem o relaxamento pleno, você tem a fase dos sonhos. Então, é importante que você durma bem e que você desenvolva, durante esse período do sono, que você desenvolva fases do sono-REM. Por quê? Para que você possa realmente colocar o teu corpo relaxado, que você possa sonhar, porque quem dorme tem que sonhar. O indivíduo que não sonha, ele não apresenta um sono bom, porque você só sonha neste período do sono-REM. Então, este período do sono-REM é um sono muito importante para o indivíduo ter uma qualidade de vida boa. Certo. Quer dizer, essas funções do sono são importantes, são fundamentais para depois o organismo reagir bem no trabalho, na labuta cotidiana, não é? Exatamente. Então, durante o período do sono, você passa por essas fases. Durante a noite inteira, no período de seis a oito horas, você desenvolve em torno de quatro a seis ciclos de sono-REM. Então, você aprofunda o sono, fase um, dois, três, quatro, aí entra no sono-REM. Depois, você superficializa de novo, aí passa de novo. Sono dois, três, quatro, sono-REM. Depois, você de novo superficializa, só vai para o sono, três, quatro, REM. Tanto que no final do ciclo de seis horas, às oito horas, você desenvolve em torno de quatro a seis ciclos de sono. E neste período, você tem que ter desenvolvido o sono-REM. Agora, a maioria da população consegue, as pessoas conseguem viver esses quatro estágios do sono? Ou, por uma série de motivos, cada vez mais se torna raro a pessoa dormir nesses quatro estágios, vamos dizer? Não, a grande maioria das pessoas, eles apresentam o distúrbio do sono, as insônias, elas apresentam um distúrbio em uma dessas fases do sono. Entendi. Então, tem pacientes ou pessoas que apresentam o quê? Não evolui para o sono-REM. Então, ela passa a noite inteira na cama, passa seis horas, oito horas, doze horas às vezes, mas elas acordam cansadas. Nós dizemos que esse indivíduo, ele apresenta um distúrbio do sono, ele tem uma insônia. Ele passa a noite inteira comum, a família diz, mas você passou a noite inteira deitado. Mas passou a noite inteira deitado, mas ele não desenvolveu o sono fundamental, que é o sono-REM. Então, esta pessoa, ela acaba durante o período da manhã, quando ela acorda, ela acorda cansada. E ela passa o dia inteiro cansada ou com sono. Nós dizemos que existe uma sonolência excessiva diurna. Por quê? Porque, na realidade, ele passou um período grande de tempo na cama, mas ele não desenvolveu o sono de qualidade, como deveria ser desenvolvido. Ou seja, ele tem uma insônia. E o que é necessário para desenvolver um sono de qualidade? Bom, a primeira coisa é identificar qual é o padrão do sono que esse indivíduo está desenvolvendo. Ou seja, qual é o distúrbio do sono que ele está tendo. Agora, existem várias, nós chamamos de higiene do sono. Existem várias, vamos dizer, recomendações feitas para que você possa ter uma boa qualidade do sono. Então, nós chamamos isso da higiene do sono. São pelo menos 10 recomendações que nós indicamos para a população, de maneira geral, para evitar distúrbio do sono. Primeiro, vou dizer assim. Primeiro, desenvolva suas atividades recreativas. Segundo, procure evitar atividade de estresse. Terceiro, evite substâncias que sejam estimulantes depois das 18 horas da noite. Por exemplo, café, refrigerante, que tem a base de cola e assim por diante. Quarto, procure fazer alguma atividade de relaxamento durante a noite, se você puder. Quinto, evite de qualquer forma levar qualquer substância, qualquer objeto ou qualquer alimento para o seu quarto. Não faça da cama o seu local de lazer, faça da sua cama o seu local de dormida. Certo. Nós dizemos que o leito serve para duas coisas, para você dormir e fazer sexo, não mais nada. Porque tem gente que coloca a televisão no quarto, leva bastante objeto, não faça isso. Muita gente gosta de ler, de fazer palavras cruzadas, quer dizer, aproveita aquele momento que vem o sono. Quer dizer, essas coisas também podem proporcionar a chegada do sono, não é verdade? Ou seja, se você gosta de alguma leitura, faça uma leitura leve, suave, antes de dormir, mas não uma leitura de alguma coisa que seja estimulante. Um estudo, alguma coisa. Ou seja, tem que ser uma leitura que seja uma leitura agradável e que seja relaxante. Porque se você tem propensão a desenvolver insônia, você acaba desenvolvendo a insônia em virtude dessa sua ação, de ficar fazendo atividade na hora que você está, na hora do relaxamento. Quer dizer, aí entra em questão o fato do local, da importância do local, do ambiente para proporcionar um bom sono. Eu queria que você falasse sobre isso. Fundamental isso. O que? O primeiro é a coisa, o ambiente onde você vai dormir, ele tem que ser o ambiente mais favorável possível. Primeiro, tem que ser o ambiente com silêncio. Segundo, você tem que providenciar o seu sono durante a noite, porque tem gente que trabalha de noite, tudo bem, tem que dormir de dia. Mas o indivíduo que tem que dormir, tem que dormir durante a noite, porque é o sono melhor que você tem. Terceiro, você tem que ter dentro do ambiente apropriado, um ambiente escuro. Porque, na realidade, um dos mecanismos que está explicado para o início do sono é a diminuição da luminosidade do sol. Então, a partir do momento que diminui a quantidade de raios solares sobre o organismo, o cérebro começa a produzir substâncias que vão diminuir a sua atuação. E, com isso, o cérebro começa a entrar em processo de adormecimento, ou seja, de lentificação das atividades. Então, é importante que o ambiente esteja escuro. Tanto que, com o advento da tecnologia, o advento da luz elétrica, nós temos, hoje em dia, uma dificuldade muito grande. Ou seja, as pessoas mudaram o seu hábito de dormir. As pessoas, normalmente, dormiam seis, sete horas da noite, no período antes da luz elétrica, e acordavam cedo, cinco, seis horas da manhã, quando estava o sol nascendo. Ou seja, na realidade, você tinha o seu padrão de sono de acordo com o ciclo solar. Nós chamamos de ciclo circadiano. Ou seja, nós acordamos e dormimos de acordo com a disponibilidade do sol. Com a luminosidade. Com a luminosidade, isso mudou. Então, o homem moderno, ele acaba dormindo meia-noite, uma hora, duas horas, porque ele tem a luz artificial. E isso, o cérebro modifica o seu comportamento a partir disso. Então, isso aí foi uma mudança que aconteceu. E, com o advento de novas tecnologias, por exemplo, nós temos, hoje em dia, o computador, a internet, os tablets, onde os jovens, principalmente... Particularmente os jovens, né, que estão envolvidos nessa. Eles usam de maneira extremada isso. Passam, às vezes, a noite inteira usando o computador. E isso interfere na qualidade do sono, porque ele passa a noite acordado e vai tentar dormir durante o dia. Então, se ele dorme durante o dia, durante o dia tem um problema. Bem ou mal, tem o barulho da comunidade, porque o ser humano está próprio para dormir durante a noite, não para dormir durante o dia. Então, tem o barulho das comunidades, tem a própria luminosidade solar, tem o horário que não é horário apropriado. Então, na realidade, o indivíduo, quando passa a noite para as atividades, ele, quando vai dormir durante o dia, não tem o mesmo padrão de sono, nem a qualidade. Certo, é um problema... Então, vamos entrar na questão dos distúrbios do sono, né? Os estudiosos falam de uma série de dezenas de tipos de distúrbios. Eu queria que o senhor falasse quais são esses principais distúrbios e o que ele ocasiona no indivíduo. Bom, nós podemos dizer que as insônias, elas têm várias causas, né? A princípio, nós podemos dizer que, primeiro, o indivíduo que tem problema do ponto de vista emocional, psicológico, psiquiátrico, ele tem distúrbio de sono. O indivíduo que apresenta outras doenças crônicas, como o indivíduo que tem diabetes, o indivíduo que tem hipertensão, ou seja, apresenta alguma doença crônica, ele apresenta também distúrbio de sono. A obesidade também, né? A obesidade é um fator que está relacionado com o sono. Vida sedentária também está relacionada. Agora, além disso, nós temos outras que nós chamamos de insonias, que são as parassonias, melhor dizendo, que são o indivíduo que tem terror noturno, o indivíduo que apresenta sonambulismo, o indivíduo que apresenta pesadelos, o indivíduo que apresenta distúrbios respiratórios, que nós chamamos aí, classicamente, que são as apneias do sono. Então, existem outras patologias que estão associadas e que prejudicam a qualidade do sono, né? Qualquer pessoa pode ter problema de sono, independente de idade, de classe social, de situação, terceira idade, ou adulto, ou jovem, ou adolescente, ou criança. Qualquer pessoa pode ter distúrbio do sono. O distúrbio do sono está presente em qualquer... Desde a criança, é muito comum de ver crianças. Crianças que apresentam, por exemplo, as crianças que têm o conhecido, classicamente, como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, são crianças que apresentam, durante o seu sono, uma atividade muito intensa. Ou seja, na realidade, elas são hipercinéticas, durante o dia, durante a vigília, mas elas são hipercinéticas também durante o sono. Ou seja, elas se movimentam muito, elas se mexem muito, elas respiram de maneira exagerada, movimentam muito os olhos, falam durante a noite, né? Então, na realidade, elas apresentam, associado ao quadro hipercinético diurno, o mesmo quadro durante a noite. E quais são as principais causas de todos esses distúrbios? Quer dizer, só o estresse da vida moderna, ou são uma série de fatores que... São vários fatores. No caso, por exemplo, eu posso dizer das pessoas que apresentam distúrbios emocionais, psicoemocionais. Então, essas pessoas têm, a gente pode dizer de maneira geral, que todas apresentam distúrbio neurohormonal. Ou seja, existe um neurohormônio que estaria relacionado com a manutenção do ciclo vigília-sono, que é a melatonina. Então, este neurohormônio é que ele está sendo produzido durante o período do sono. Ou seja, você dorme e existe a produção deste hormônio. Quando você acorda, diminui a produção dele. Então, na realidade, a princípio, a fisiopatologia do distúrbio de sono está relacionada com a produção deste neurohormônio. Quais são as principais consequências, a curto, a médio e a longo prazo, para quem tem problema de distúrbios de sono? Bom, o indivíduo, já está provado isso, que o indivíduo que dorme pouco, ele tem uma propensão maior a desenvolver doenças cardiovasculares. Existem já algumas coisas que provam isso. Associado a isso, eles apresentam uma tendência maior a desenvolver distúrbios do ponto de vista emocional, como irritação, neurastenia, irritabilidade, agressividade. São, geralmente, pessoas muito mais irritadas do ponto de vista de comportamento. Então, são, geralmente, as complicações maiores. Porque quando você dorme, você oferece ao teu cérebro a possibilidade de ele relaxar em relação a todas as situações de estresse que viveu durante o dia. Então, na realidade, o cérebro, quando dorme, ele relaxa em relação às situações vivenciadas no dia. Certo. Se prepara para uma nova situação, ou seja, para um novo dia. Se isto não acontece, então o teu cérebro fica como que ligado constantemente. Então, esse indivíduo tem mais propensão a desenvolver algumas patologias. Ou do lado afetivo, ou emocional, ou do ponto de vista orgânico, como no caso das doenças cardiovasculares. Existe, assim, uma... como é que eu posso dizer assim, mais propensão do homem ou da mulher ter problemas, distúrbios de sono? Ou é uma coisa generalizada, não existe diferença? A mulher, a mulher, em virtude, primeiro, do componente hormonal, que a mulher tem mais alterações hormonais do que o homem. Em virtude da lida diária, porque a mulher, ela, a mulher moderna, né, hoje em dia, ela já tem atividades domésticas e acrescentou a isso as outras atividades que são atividades familiares, atividades sociais, atividades de trabalho. Então, este componente hormonal, o componente social, né, e as exigências que a sociedade impõe sobre as mulheres faz com que as mulheres tenham uma predisposição maior do que os homens apresentarem uma insônia, né? Isso aí já está aprovado também. Está aprovado. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o doutor Emanuel Souza, neurologista, falando sobre o sono e os seus distúrbios. Se você quiser participar, como eu falei, 4006-9211. Eu espero por você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o sono. O sono é tão importante, é fundamental que a gente aprofunde, conheça bem, que a Organização Mundial da Saúde colocou o dia 16 de março como o Dia Mundial do Sono, justamente para que a população, para que as pessoas reflitam bem sobre a importância, sobre a qualidade de vida da pessoa. Então, o sono está muito ligado, muito relacionado. Nós estamos conversando aqui com o neurologista Emanuel Souza. Quer dizer, são esses vários fatores, né, doutor Emanuel, que interferem. Eu queria que o senhor falasse, por exemplo, a questão da alimentação, a questão da atividade física. Por que que as pessoas que têm propensão a problemas cardiovasculares, isso está muito ligado à questão da falta de sono, de distúrbios do sono? Como eu disse no início, nós passamos mais de 70% da nossa vida dormindo, né. Então, na realidade, muitas das patologias que a gente vê no dia a dia, elas estão quase que provadas já, que estão relacionadas mais frequentemente com o distúrbio do sono. Vou dar um exemplo, por exemplo, hipertensão arterial. Um indivíduo que tem pressão arterial. Até muito tempo atrás, se dizia que o hipertenso, a grande causa da hipertensão, estava relacionada com problemas, do ponto de vista, digamos, renal. Então, existe uma hipertensão provocada por problema renal. Então, várias pessoas, já foi provado que alguns, em torno de 30% a 40% dos pacientes hipertensos, eles têm associado um distúrbio do sono, ou seja, têm uma insônia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que provavelmente a insônia é que está causando a hipertensão arterial, não o quadro propriamente do ponto de vista da insuficiência renal, problema renal. Então, na realidade, o indivíduo que tem distúrbio do sono, ele está mais propenso a desenvolver hipertensão arterial. Da mesma forma que o indivíduo que tem distúrbio do sono, ele tem mais propensão a desenvolver doença cerebrovascular. Então, é claro isso na ciência médica, que, por exemplo, as doenças vasculares isquêmicas, cerebrais isquêmicas, elas acontecem mais frequentemente durante o período do sono. Geralmente, quando o paciente está dormindo, ele acorda durante a madrugada e apresenta, associado, ou com certa frequência, um quadro de uma doença vascular isquêmica. Então, as isquemias, elas acontecem mais frequentemente nos pacientes quando estão dormindo. Ou seja, será que este momento do sono, ele não vai apresentar realmente alguma propensão a ele, ou seja, ter uma doença vascular cerebral? Então, as doenças vasculares, dentro do ponto de vista tanto cardíacas como encefálicas, já tem alguma correlação com o distúrbio do sono. Quer dizer, esses causam grandes impactos. Por exemplo, uma pessoa que tem problema cardiovascular pode morrer durante o sono, porque dá uma parada... Pode apresentar. Em virtude da hipertensão arterial, esse indivíduo está mais propenso a apresentar o quê? Um quadro de uma mangina ou apresentar um infarto agudo miocárdico. Da mesma forma como ele pode ter um quadro vascular, ou seja, um derrame, vulgarmente chamado, ou seja, um AVC isquêmico. Então, isso já é claro que já acontece durante, é mais frequente durante o sono. Então, durante a monitorização, então, nós fazemos alguns exames para investigar isso. Então, o exame que é recomendado é a polisonografia. A polisonografia, ela vai monitorar o indivíduo durante a noite inteira, durante todas as funções fisiológicas que nós desenvolvemos. Respiração, frequência cardíaca, movimento corporal, atividade ocular, então, na realidade, a polisonografia, ela te oferece alguns subsídios para te informar como está esse indivíduo durante o período do sono. Agora, as pessoas procuram um médico, mesmo em situações assim de sono, já quando, vamos dizer, a situação já está muito desenvolvida, já está uma situação grave, não é? Quer dizer, essa preocupação com a prevenção, de descobrir logo no início, acontece pouco, não é? Muito pouco. Na realidade, eu vejo que existe uma negligência da área médica, da saúde, muito grande em relação ao sono. Eu, como professor da universidade, a gente vê que muito pouco se fala sobre sono e seus transtornos. Por quê? Talvez não por desconhecer o sono como uma causa de grande quantidade de patologias, né? Talvez seja isso. E a gente vê que realmente é muito pouco valorizado o conhecimento sobre o sono, sobre o sono primeiro. Logicamente, a partir daí viram as consequências do distúrbio que o sono pode apresentar. Então, eu acredito que precise a população, precisa a gente mais estudar sobre sono para ver o que realmente o sono pode estar provocando do ponto de vista de patologias. Um exemplo, por exemplo, o indivíduo que tem uma vida sedentária, já está claro que o indivíduo que tem vida sedentária, ele tem uma propensão maior a desenvolver distúrbio de sono e desenvolver patologias cardiovasculares. O indivíduo que fica a noite inteira mexendo no computador, internet, fica sem dormir, ele também tem mais propensão a desenvolver patologias cardiovasculares. Então, na realidade, é importante... A questão da alimentação à noite, a alimentação pesada. O indivíduo que se alimenta mal durante a noite, na realidade, não é recomendado de forma alguma fazer uma alimentação copiosa durante a noite. Por quê? Isso propicia para que diminua o fluxo sanguíneo cerebral para o fluxo se direcionar para o estômago. Com isso, propicia o desenvolvimento de patologias cérebrovasculares, digamos, e, ao mesmo tempo, uma piora na qualidade do sono. Daí o problema da obesidade, quando muita gente que é obesa tem problema de distúrbios de sono, não é verdade? Quer dizer, a propensão é muito maior. Sim. Então, é importante que a população fique ciente de que dormir é um tratamento muito importante. Ou seja, dormir e dormir bem faz parte de uma terapia. Então, todos nós, seres humanos, temos que estar preocupados com o nosso sono, com a qualidade do nosso sono. Nós temos que dormir bem, porque esse dano a gente não vive bem. A gente fica mal para o nosso dia de trabalho, fica mal com o relacionamento social, fica mal com o relacionamento familiar. Irritadíssimo, não é? Fica irritado. Tem mais propensão a acidentes no trabalho, acidentes domésticos e acidentes automobilísticos. Então, na realidade, o indivíduo que não dorme bem, ele está propenso a desenvolver todo tipo de situação inóspita. Certo. Desde o seu trabalho até a sua vida social em casa. Daí a importância do conhecimento, da pessoa conhecer bem o seu organismo, saber as limitações que tem. Como é feito esse diagnóstico e esse tratamento dessas várias situações, desses vários tipos de distúrbios? Pois é, a primeira coisa, como eu disse agora, é você ter conhecimento do sono. A segunda coisa que eu disse é em relação ao que você deve fazer para poder desenvolver um sono de qualidade. Então, aqueles fatores que eu citei agora, da higiene do sono, eles são fundamentais. Nós temos que ter conhecimento sobre isso. Então, são dez tópicos, vamos dizer assim, que a gente considera fundamental. É alimentação, atividade física, evitar estresse, ou seja, são situações importantes que você tem que ter. Agora, tem algumas situações de insônia e que é presente nos pacientes que já apresentam alguns distúrbios psiquiátricos ou distúrbios emocionais. Nesses casos, aí não. Então, a princípio, é claro que recomendamos sempre a higiene do sono, mas na grande maioria dos casos, isso aí requer também o tratamento medicamentoso. Então, na realidade, a gente pode dizer que o tratamento para o distúrbio do sono, ele primeiro envolve a orientação em relação aos fatores ambientais. Desenvolvendo uma boa relação com os fatores ambientais, você já melhora em torno de 50% a 60% do teu distúrbio do sono. Agora, nos pacientes que apresentam outras patologias associadas, que, na realidade, cursam com o distúrbio do sono, são a causa e a aminoterapia são consequência, esses casos não. Aí a gente precisa também fazer o uso de tratamento medicamentoso. Então, existe uma gama muito grande de remédios utilizados para esses pacientes. A quantidade de pacientes que você atende, por exemplo, ou que a maioria dos médicos dessa área atende, precisa de um tratamento medicamentoso no sentido de tomar um remédio, ou é somente uma mudança de comportamento, de atitude de vida? A grande maioria das vezes é mudança na atitude de vida, ou seja, mudança na qualidade de vida, mudança na alimentação, mudança nos hábitos sociais, alimentares, mudança de postura, ou seja, várias coisas que estão interferindo. O tratamento medicamentoso, muito pouco deve ser indicado. Muito pouco. Agora, o grande problema que nós temos é que as pessoas que apresentam insônia, elas querem uma resolução imediata do seu problema. Certo. Então, elas buscam uma solução imediata e aí vem o medicamento. E o grande problema é que quando você inicia com o medicamento e ele surte o efeito, do ponto de vista de fazer o indivíduo dormir, ele dificilmente quer largar mais o remédio. Então, é uma situação um pouco delicada porque a área médica acaba se vivenciando com esses dois lados. A gente orienta quais são as melhores ações para melhorar a qualidade do sono, mas o indivíduo não quer resolver, não quer fazer isso porque não é resolução imediata. Aí, parte para o medicamento porque o medicamento é imediata. Você toma e no dia seguinte você está dormindo. Agora, é claro, você vai usar durante um período. Então, se você usou o medicamento e não fez todas as outras atividades que estão envolvidas com a qualidade de vida, então você simplesmente não está tratando a tua insônia. A questão de ter horário fixo, horário mais ou menos pré-estipulado para dormir, por exemplo, ajudaria bastante. Então, a pessoa que tem hora de acordar e hora de dormir e segue um pouquinho esse método de vida, consegue ter uma qualidade do sono melhor ou não? Isso não interfere? Isso aí é uma das indicações que nós fazemos para melhorar a higiene do sono. Então, se você tem algum distúrbio do sono, a recomendação é procurar ir para a sua cama sempre no horário apropriado. Estabeleça um horário. Outro, só vá para a sua cama. Consideração, sete, oito horas. Ou sete, levando em consideração o tempo de sono. Então, oito horas de sono. Então, tem gente que vai para a cama às sete da noite. Então, se você vai deitar na cama às sete da noite, você vai ficar até às sete da manhã, são doze horas. Doze horas não vai ficar. Não vai ficar, óbvio, né? Então, a gente recomenda, procure fazer, procurar um tempo, estabelecer um horário, que você vá se disponibilizar para ir para a sua cama. Dois, uma outra coisa muito importante que eu não disse, é que não vá para a sua cama se você não está com sono. Porque você vai para a sua cama para tentar dormir e você não consegue dormir porque não está com sono, você acaba criando uma ansiedade em torno daquele horário de dormir. Então, procure estabelecer um horário e procure, desde este horário, ver qual é aquele que você realmente começa a ter o seu sono. Então, estabeleça. É onze horas da noite? É dez horas da noite? Então, a partir daqueles... Bom, toda vez dez horas da noite, eu estou com sono. Então, eu vou para a minha cama nesse horário. E é claro, você dormindo dez da noite, você vai até cinco, seis horas da manhã, você estaria dormindo em torno de oito horas por dia. A responsabilidade, doutor, a responsabilidade dos pais aí em relação às crianças é muito grande, né? Porque se o pai educa a criança a ter uma hora de dormir, quer dizer, particularmente de dormir, mas também de acordar, ajuda também no desenvolvimento saudável do organismo da criança, não é? É o teu símbolo cicardiano. Então, você orienta o teu cérebro o horário que você vai dormir. E se isso começa desde cedo, né? Desde cedo, eu me lembro do meu tempo, a minha mãe me colocava a dormir sempre às nove da noite. Às nove da noite eu vou dormir. Então, era um horário que estava estabelecido para dormir, né? Porque cinco horas eu tinha que estar acordado, cinco e meia, seis horas no máximo, que eu ia fazer atividade durante o dia. Então, estabeleceu para aquele horário, ou seja, o teu cérebro aprende a dormir naquele determinado horário. Então, é importante essa educação. Os pais têm que estabelecer para as crianças um horário específico para dormir. Sei. A apneia do sono é um distúrbio que se fala muito, né? Eu queria que você explicasse o que é essa apneia do sono e como ela é tratada, como é que ela se desenvolve e como é tratada. A apneia do sono é mais um distúrbio do sono, né? Nós temos aí vários, eu falei do caso do sonambulismo, do terror noturno e tal, o pesadelo, são todos os tipos do sono, né? Hoje em dia se fala muito da apneia do sono porque a apneia do sono, a princípio, ela está tendo uma quantidade maior de diagnósticos. E como a apneia do sono, em determinada situação, em pequeno percentual dos casos, 0,5% a 1% dos casos, ela pode evoluir para o óbito, ou seja, uma incidência muito baixa, mas é preocupante. Então a apneia do sono, como o próprio nome está dizendo, é o indivíduo que durante o sono apresenta paradas respiratórias, para a respiração. Então esse indivíduo, ele passa durante a noite inteira apresentando paradas respiratórias, que são paradas curtas, algumas podem ser longas. Isso aí com o exame da polissono dá para identificar o período dessa apneia. Então se for apneia curta, não vai interferir na qualidade do sono. Agora se for apneia longas, o que vai acontecer? O indivíduo passa a noite inteira, dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Então ele passa a noite inteira deitado, a noite inteira dormindo, mas ele acorda cansado. Então é o primeiro grande sinal de que o indivíduo tem uma apneia do sono. Ele não identifica nada, o paciente em si não sabe dizer nada. Porque na verdade a única coisa que ele refere é que ele acorda cansado. Na grande maioria quem dá o diagnóstico é a esposa, mulher ou acompanhante. Porque esse paciente, primeiro, ele fica a noite inteira, acorda e dorme, dorme e acorda, dorme e acorda. Quer dizer, na realidade ele não acorda plenamente, ele superficializa o sono. Quer dizer, o descanso físico e mental está muito ligado aí. Se a pessoa descansa, mas não descansa, vamos dizer assim, a mente não descansa, o organismo não relaxa, não entra no sono REM. Ele não entra no sono REM, ele fica no sono fase 1, 2, 3, aí volta para a fase 1, 2, 3. Ele fica durante a noite inteira desenvolvendo a fase 1 a fase 3, não é nem no sono 4, na fase 4 do sono. Então esse indivíduo, ele passa a noite acordado, mas ele não percebe isso, quem percebe é a esposa. E dentro desse período da noite, ele apresenta algumas paradas respiratórias, que são breves ou prolongadas, dependendo do grau de apneia. A gente tem observado também que a juventude tem passado muito por isso. O número de jovens que tem insônia, que tem privação do sono, tem crescido, ao menos assim os estudos mostram. Por que que isso acontece? Quer dizer, você falou também no início o aspecto da tecnologia que interfere muito, o ritmo, o estresse cotidiano, correr atrás de várias situações. Isso tem acometido cada vez mais os jovens. A situação dos jovens, ela tem uma particularidade, porque quando nós somos jovens, a gente tem uma obrigação durante o dia. Então nós temos a princípio, o primeiro compromisso que a sociedade nos colocou é o ensino. Então nós temos que ir para a aula, estudar, estudo. Então nós temos sempre o horário de acordar cedo. Mas em compensação, não modificou o horário de dormir, mudou muito o horário de dormir. Porque enquanto antes se dormia 9, 10 da noite, hoje em dia não. O jovem fica durante a noite inteira mexendo em tecnologia. Então na realidade, ele dorme tarde e acorda cedo. O WhatsApp, por exemplo, é uma coisa, passa a noite inteira dando mensagem. A gente fica ouvindo as mensagens dos jovens. Então isto aí foi uma mudança no tempo de sono do jovem. Isso aí interfere muito, porque ele dorme tarde e tem que acordar cedo. Tem que acordar. Porque na realidade a exigência vem da própria sociedade e do próprio teu ciclo cicardiano. Ou seja, quando o sol nasce, o teu organismo está pronto para acordar. E mesmo assim, se esse jovem passa o dia dormindo, ele também não vai ter uma qualidade boa de vida. Porque ele vai dormir num horário que não é um horário apropriado. Ou seja, o organismo que dorme durante o dia, o cérebro que está durante o dia dormindo, ele não está dormindo da mesma forma como seria o sono durante a noite. Durante a noite. Onde tem o silêncio, tem a escuridão, tem a tranquilidade. Ou seja, tem todo o contexto social envolvido. E isso causa, por exemplo, o poder de concentração. Muitas vezes se torna muito menor, porque as pessoas dormem pouco. De um modo geral, e os jovens também. Então, se eles estão aprendendo na escola, não conseguem memorizar as coisas. Ou o adulto está dirigindo, mas não dormiu bem, não descansou bem. Pode ter problemas sérios e acidentes também decorrentes dessa falta de harmonização do sono. O cérebro que não descansa, ele está mais propício a desenvolver toda a situação de agravos. No caso do aprendizado, é óbvio que o indivíduo que não dormiu à noite, a capacidade dele de concentração é menor. A capacidade de armazenar novas informações é menor. Ou seja, todos os fatores relacionados com a capacidade do aprendizado são diminuídos. A gente vê isso, por exemplo, as pessoas idosas que apresentam estudo de sono também tem uma diminuição na sua capacidade de memorização. É comum você ver os idosos e dizer, olha, estou com problema de memória. Aí você vai durante a investigação, o questionamento, você identifica que também esses idosos apresentam associado a um distúrbio de sono. Ou seja, a capacidade que tem de armazenamento de novas informações também diminui. Então é importante que você durma e durma bem, para você poder ter todas as facilidades de desenvolver outras ações durante o dia. Tanto de ensino, como de aprendizado, como de concentração, como de ação de direção, como de ação social. Ou seja, todas as ações relacionadas com o meu... Tudo tem a ver com a qualidade de vida, né? Vamos fazer mais uma pequena pausa. Eu tenho a impressão que você está acompanhando bem esse programa, porque é importante. Nós vamos para o nosso apoio cultural, retornamos para o terceiro bloco, onde talvez o doutor possa dar algumas dicas importantes que a gente deve levar a sério para ter uma noite tranquila, para ter qualidade no sono. Eu espero por você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco. Hoje estamos conversando sobre o sono e os seus distúrbios. Nós trouxemos aqui o neurologista Emanuel Souza, que está nos explicando. Tenho certeza que você está acompanhando bem o programa de hoje. Uma situação que acontece muito, doutor, é o fato do ronco. Quer dizer, nesses distúrbios do sono, as pessoas roncam muito. Eu não consigo... Por que ele acontece? Por que ele é tão frequente? O que pode ser feito para combatê-lo? Bom, o ronco nada mais é do que uma manifestação, vamos dizer, inicial de distúrbios de apneia do sono. Então, o ronco, dependendo da intensidade do ronco, ele propicia situações desagradáveis para um casal para a vida. Tem roncos de várias intensidades e, muitas vezes, o ronco em si é uma das causas até de separação mesmo do casal. Então, o ronco nada mais é do que, vamos dizer assim, a saída de grande pressão do ar de dentro do pulmão. Então, na hora que ele sai, ele encontra uma dificuldade na saída e ele faz com que vibre as cordas vocais e a úvula. Então, isso faz com que haja essa trepidação dessas estruturas. Eles acontecem, é mais comum, em pessoas que têm, vamos dizer assim, alguns componentes, digamos, orgânicos, alguma estrutura orgânica. Então, geralmente são pessoas de baixa estatura, que apresentam pescoço curto, e que apresentam, não vou dizer obesidade, mas que apresentam geralmente um aumento maior do índice de massa corporal, ou seja, apresentam um peso um pouquinho maior. E, óbvio, nos obesos é muito pior. Eles geralmente pioram em situações de estresse, em situações em que o indivíduo usa algumas substâncias que provocam mais relaxamento. Então, aí não vem um caso, por exemplo, o álcool, o uso do álcool... Ah, isso é um aspecto importante da bebida, né? O indivíduo pensa que ele beber, ele vai melhorar o sono. Não, na realidade, o álcool em si, ele só piora o sono. Então, o indivíduo que bebe e diz que dorme bem quando dorme, não é verdade, porque o álcool, ele diminui uma das fases do sono, ou seja, diminui o sono REM, o indivíduo acaba dormindo passando por fases superficiais do sono. E o pior, no caso do ronco, ele acaba propiciando para ser o ronco muito mais estridente. Então, o alcoolismo em si, ele não é um fator favorável ao sono. Pelo contrário, ele prejudica do ponto de vista da qualidade do padrão do sono, como ele prejudica do ponto de vista do ronco. Ou seja, o acompanhante ou acompanhante acaba sofrendo mais consequências. Lógico, independente disso, tem um fator próprio do próprio odor, não é? Que o indivíduo que quando bebe tem um odor desagradável, um odor alcoólico constante, fica um odor cetônico, dependendo da quantidade de álcool ingerida, ele apresenta um odor cetônico, que a gente chama. É como se fosse a degradação do próprio álcool. Então, esses são fatores extremamente desagradáveis para quem está vivendo. A degrada é importante, então, evitar álcool, é fundamental também para a qualidade de vida de um modo geral. Sem dúvida nenhuma. E o indivíduo que tem insônia, porque tem muitos indivíduos que dizem que tem insônia e tomam uma cerveja, ou tomam uma birida, ou tomam alguma coisa, eles dizem que melhora o sono. Isso não é verdade. Isso, na verdade, é um mecanismo que a pessoa está achando para poder justificar o seu alcoolismo. Porque o álcool em si, ele prejudica o sono do ponto de vista da qualidade e prejudica o sono do ponto de vista da presença de roncos e prejudica do ponto de vista da relação. Certo. Ou seja, ele é um realidade do terror. Lembrando o caso do ronco, qual é o melhor tratamento? Existe solução para o problema do ronco? Pois é, o ronco, a primeira coisa do ronco é identificar o biótico da pessoa. Então, se esse indivíduo tem... Tem esses elementos que você falou antes. Por exemplo, ele é obeso, ele é gordinho, ele é baixinho, tem um pescoço curto. Então, na realidade, a primeira coisa é fazer uma atividade física para... Fazer uma dieta, obviamente, e fazer uma atividade física para melhorar esse biótipo. É claro que muitas coisas não vai conseguir, porque se você tem um pescoço curto, difícilmente vai mudar. Mas você pode emagrecer. A partir do momento que você emagrece, você diminui a gordura localizada na úvula e com isso, a probabilidade de você diminuir o ronco. Esse é um fator importantíssimo. Sim. Outras coisas que você pode fazer, existem alguns tratamentos que se chamam ortodônticos, que propicia que você colocar umas cândulas, cândula é uma cândula, coloca na boca o aparelho odontológico, no sentido de melhorar a entrada e a saída do ar, a cavidade oral, ou seja, a passagem do ar pela boca... Isso no momento de dormir. Na hora de dormir. Então, o indivíduo, durante a ir para a cama, ele coloca o aparelho na boca. O odontólogo pode fazer isso. Quer dizer, a sugestão, então, em casos assim, é que a pessoa procure o profissional. Claro, com certeza. Não queira resolver sozinho a questão de... Sozinho. Bebendo, principalmente, nem pensar. Olha aí. Porque, na verdade, está propiciando a piora do seu quadro. Outro problema que a gente escuta muito é a questão do sonambulismo, né? Está muito presente também em pessoas jovens. O que é que lhe acontece? Como é tratado o caso do sonambulismo? O sonambulismo, ele está presente, geralmente, até a faixa adolescente, 17, 16 anos. Geralmente, um distúrbio que está presente nessa faixa etária. Ele pode até ter ocorrido em idade mais avançada, adulto, mas é menos frequente. Não existe uma explicação clara sobre o que é o sonambulismo, né? Mas qual o mecanismo pelo qual o indivíduo desenvolve o sonambulismo. Mas é o indivíduo que apresenta atividades motoras, né? Atividades motoras durante o período do sono. E essas atividades motoras são as mais variadas possíveis, né? Você pode fazer, sair no banheiro, ir na cozinha, ou abrir uma porta, sair na rua. Ou seja, é variado. Nós chamamos de ser um mecanismo inexplicável, não tem explicação para dizer o que o indivíduo. E, às vezes, ele executa tudo isso e volta para o seu leito. E qual a orientação, nesse caso, para o paciente, para a pessoa que sofre sonambulismo, mas também para os seus familiares? Como eles devem agir? A preocupação fundamental que tem que ter a família, sim, é evitar ou deixar as situações de risco para esse indivíduo na sua casa. Então, digamos, eu vou dar um exemplo, se o indivíduo, se a casa tem objetos contundentes, evitar a presença dele em lugares. Fundamental a situação de segurança dentro da casa, porque eu já vi situações de pessoas sonâmbulas que saem à noite, abrem a porta da casa e deixam a porta da casa aberta. Já vi paciência minha referindo isso, familiares referindo isso. Então, isso é fundamental. Se tem um risco de sonambulismo, tem uma história de sonambulismo na família, porque existe uma incidência maior em algumas famílias. Então, tire a chave da porta, não deixe. Tranque a sua porta e tire a chave, porque isso aí é uma possibilidade de risco. E, na grande maioria das vezes, você tem que dar o que? Proteção para o paciente, de preferência. Quando constatar isso, que ele esteja apresentando movimentos automáticos de caminhada, conduz ele ao leite de novo, geralmente ele volta para o leite e acaba conciliando com o sono. Ah, pode conduzir, né? Conduzir, o paciente deve ser conduzido. Não tem problema, porque é um mito aquela questão de acordar, não acordar, pode assustar, pode causar algum problema. Esse é um mito. É um mito. O recomendado é que você faça a proteção do paciente e conduza ele ao local mais apropriado. O ideal é que volte para a sua cama. O que pode ser feito no próprio quarto, é também deixar a porta do quarto trancada. Agora, eu acho isso uma coisa meio arriscada, né? Geralmente é um adolescente, né? Um adolescente, um jovem. São crianças ou adolescentes, então tem que ter cuidado. Outro aspecto que vem muito evidente, você falou muito rapidamente sobre pesadelos e sonhos. Eu queria que você explicasse depois por que muita gente lembra do pesadelo que teve, do sonho que teve, e muitos não lembram. Por que isso acontece? Tem a ver com a qualidade de sono? O que é? É importantíssimo isso. Na realidade, o pesadelo, da mesma forma como o sonambulismo, como o terror noturno, são distúrbios do sono. Então, eles acontecem em uma fase específica do sono. Geralmente, ele acontece na fase 3 ou na fase 4 do sono. Então, é um momento em que o indivíduo está dormindo, mas é que ele tem mais probabilidade de desenvolver distúrbios do sono. E esses distúrbios do sono, eles acontecem mais na madrugada. Durante o período das 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, das 2 até as 4 da manhã. Porque é o período que você desenvolve mais as fases do sono 2, 3 e 4. Então, o pesadelo, o terror noturno, o sonambulismo, ele acontece nessas fases. São mais da madrugada. Então, o indivíduo acaba tendo isso durante a madrugada. Já o sonho, não. O sonho é um prazer do sono. Ou seja, o indivíduo que sonha, ele está com o seu sono perfeito. Ele está desenvolvendo o melhor sono possível. E o sonho, ao contrário dos outros, ele é uma qualidade do sono. Então, quando você sonha, você sonha com coisas boas, agradáveis, né? Coisas que tejam de prazer. Sempre de situações vividas, vivenciadas, que sejam favoráveis, agradáveis. Geralmente, o pesadelo e o sonho tem a ver com o que aconteceu durante o dia? Geralmente. O sonho, né? O sonho. O sonho e o pesadelo, exatamente. E o sonho, ele acontece geralmente na fase do sono REM, que se manifesta geralmente no final da fase boa. E quando nós estamos no final do nosso ciclo de sono noturno, nós temos mais sono REM do que sono 2, 3 e 4. Então, nós sonhamos mais no nosso final da noite. Já no estágio final do sono. No estágio final do sono. Geralmente é da manhã. Então, aí, com isso, você está mais propício a lembrar do teu sonho. Porque você teve este período de sonho no final do teu sono. Sim. Então, a lembrança fica mais, vamos dizer assim... Presente. Presente. Certo. Quer dizer que se a pessoa lembra do sonho ou do pesadelo, significa que o sono dele, se eu entendi bem, foi mais tranquilo. Mais tranquilo. Ele conseguiu realizar. Se ele não lembra, é porque talvez não tenha tido esses vários estágios. Estágios apropriados. Exatamente. Então, o sonho, quando está presente, significa que o sono foi muito bom. Desenvolveu todas as fases, desenvolveu o sono REM em grande quantidade. Porque à medida que você vai passando a noite, você diminui o teu período de sono não REM e aumenta a quantidade de sono REM. Então, mais tempo para você sonhar. Então, você passa a noite, a madrugada, fase 2, 3 e 4. Quando chega pelas 4 horas, digamos, da manhã em diante até as 6, você tem mais sono REM, que te permite melhores sonhos. Sonhos, sei. Onde você tem mais facilidade de lembrar, porque logo, logo você acorda. Certo. Outra questão que muita gente se questiona ou pergunta é a questão do cochilo. Durante o dia, tem muita gente que, por exemplo, ou está assistindo uma TV, ou está conversando e cochila. Outros que acham que é cochilando, assistindo alguma coisa, ou se senta e cochila. Isso tem a ver com o sono que não foi bom. E outros casos são aquele famoso cochilinho depois do almoço ou numa certa hora do dia. Na realidade, esse cochilo já está provado que ele é muito bom para o organismo, muito bom para o cérebro, é muito bom para o indivíduo de ver suas funções. Então, e principalmente em região, no caso nosso, região de clima quente, onde você tem uma alimentação copiosa, uma alimentação às vezes pesada, então você se alimenta. O que acontece? Quando você se alimenta, o fluxo de sangue que iria para o cérebro, ele acaba sendo drenado para o sistema digestivo. E com isso, diminui o aporte sanguíneo, você tem uma situação de lacidão, de moleza que se instala no corpo, porque o fluxo sanguíneo cerebral diminui. Então, propicia para o indivíduo dormir realmente nesse horário da tarde. E associado a isso, o próprio calor, que também é um fator que diminui o aporte, porque você tem uma vagilatação corporal, então o fluxo sanguíneo diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro, então o cérebro fica mais lento. Então, esse cochilo na tarde, ele é extremamente benéfico para o indivíduo, para a saúde do indivíduo. É recomendado isso. E esses que cochilam assim, você está sentado, está assistindo alguma coisa e cochila, ou senta no ônibus e cochila, também esse é recomendado ou mostra algum distúrbio do organismo? Se o indivíduo que apresenta esses cochilos em horas impróprias, aí não, não é uma coisa considerada normal. Na realidade, isso aí a gente pode dizer que é uma hipersonia diurna. É o indivíduo que tem sonos durante o dia, por causa, tem várias causas. Ele pode estar relacionado com o distúrbio do sono noturno, ele pode estar relacionado com uma patologia que nós chamamos de narcolepsia, que é um indivíduo que está bem, daqui a pouco ele cai e dorme. E dorme, sono profundo, sono REM. E daqui a pouco ele acorda e fica bem. Então nós temos esses indivíduos que apresentam patologias. Esse geralmente que apresenta esses cochilos em horas impróprias, geralmente está associado com uma hipersonia diurna, que está relacionada com várias situações clínicas aí. Existem muitas pesquisas em relação aos problemas do sono. Como é que tem sido essas pesquisas? O que você destacaria nesse sentido? Existem várias pesquisas. Na realidade, hoje se pesquisa muito sobre o sono. Hoje em todos existem laboratórios montados especificamente para fazer estudo de sono. Aqui em Belém nós não temos um serviço propriamente montado para diagnóstico de estudo de sono e estudar sobre a fisiologia do sono. Mas o método diagnóstico utilizado mais frequentemente para estudo de sono é o método que eu chamei no início, que é a polisonografia, que identifica todos os fatores, vamos dizer assim, fisiológicos presentes e as modificações que acontecem durante o sono. Por exemplo, a gente sabe que durante o período de sono você tem um aumento da produção de hormônios, por exemplo, hormônio de crescimento. Você sabe que existe a produção maior de hormônios, digamos, a insulina. Geralmente existe uma hipoglicemia durante a noite. Você sabe que durante a noite existem modificações bruscas da pressão arterial. O indivíduo que faz o mapa cardíaco, então este mapa cardíaco vai avaliar a variação da pressão durante 24 horas. Então já identifica-se que durante o período da noite existe uma tendência à pressão se manter um pouquinho mais elevada do que o normal. Então existe toda uma quantidade muito grande de exames complementares que são utilizados no sentido de investigar o sono e as funções fisiológicas estão acontecendo durante o sono. É óbvio, durante o dia isso está acontecendo. Então durante o sono também acontece. Acontece. Só que com um padrão diferenciado porque o metabolismo corporal está diminuído. Então modifica esta fisiologia do organismo porque você está, a princípio, com um completo estado de relaxamento corporal. Ou seja, o consumo energético do organismo é muito baixo. Então modifica funções orgânicas, modifica funções hormonais, modifica funções cerebrais, modifica várias coisas. Então os estudos são feitos na avaliação de todos os sistemas. Quanto mais se estuda, mais se também vai em profundidade nesses vários aspectos para melhorar, para solucionar um problema que está atingido cada vez mais a sociedade moderna que vive nos grandes centros urbanos e tem esses problemas com o estresse cotidiano, com o corre-corre da vida, com uma série de fatores que, quer dizer, se aprofunda também nesses estudos, ajuda também na qualidade de vida da população de modo geral. Sim, o objetivo da realidade dos estudos é exatamente esse. Por exemplo, no caso da apneia do sono, nós podemos dizer assim que até anos atrás o tratamento desconhecia a apneia do sono. Hoje já se trabalha muito com isso. E dentro dessas propostas da apneia do gão, por exemplo, é você fazer o tratamento. Então o indivíduo que tem a apneia do sono hoje em dia, dependendo da intensidade, se ela tem acima de 30 apneias por noite, você tem que instalar um aparelho. Você tem que colocar o CIPAP. Então o indivíduo passa a dormir com este aparelho. Ou seja, como é que se conseguiu chegar a isso? A partir do momento de estudos que foram feitos, identificando que tinha aparadas respiratórias, que o indivíduo conseguia dormir mal, que tinha padrão de sono bom, o sono o reino estava desenvolvendo. A partir daí, bom, então tem que resolver a situação desse indivíduo. A situação, né? Como é que se resolve? O procedimento cirúrgico foi feito durante muito tempo. Praticamente, é... Já se colocado de lado, excluído, né? Nós estamos chegando ao final do programa, mas talvez fosse interessante agora no final, dar algumas dicas importantes. Então, se a gente tivesse que resumir todos esses aspectos dos distúrbios do sono, algumas dicas, o senhor que lida diariamente com essas várias situações, para a pessoa ter uma boa qualidade no sono, para desenvolver bem, conseguir dormir bem, o que é que o senhor aconselharia? Bom, isso é um assunto... Eu penso que até certo ponto, a internet fez muitas coisas boas, e essa é uma delas. Então, nós temos isso em página na internet, você pode colocar lá na Google, né? dizer o seguinte, higiene do sono. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a higiene do sono. A higiene do sono foi o que eu disse, é você procurar fazer uma alimentação apropriada à noite, evitar a situação de estresse, evitar o uso de bebida alcoólica durante a noite, ir para a cama só no horário que você realmente estiver com sono, procure estabelecer um horário para você realmente ir para a sua cama, não faça nenhuma outra ação na sua cama que não seja dormir, procure fazer uma atividade relaxante durante a noite, desenvolva ações sociais, faça uma atividade física, faça uma atividade física, atividade física é fundamental. E essa atividade física, você tem que ser uma atividade física também. Se você vai fazer à noite, procure fazer uma atividade física de relaxamento, não vá fazer uma atividade, por exemplo, corrida. Você tem que fazer uma atividade que seja uma atividade leve, que promova relaxamento. Então, a primeira situação que eu vejo é você ter uma ideia da higiene do sono. A partir daí, o resto é consequência. Olha aí. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui entre nós, por justamente esclarecer tantos aspectos importantes do sono e como obter uma boa qualidade. Deixa uma palavra final que eu queira dirigir a quem está nos acompanhando. Não, eu queria agradecer. Eu penso que é muito importante a gente conhecer sobre o sono. Nós todos temos que saber que dormir é saúde. Ok. Nós conversamos com o neurologista Emanuel Souza sobre o sono e seus distúrbios. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.